O município de Cascais entregou duas viaturas à Capitania do Porto de Cascais, que se destinam a reforçar a capacidade local desta autoridade marítima. Faz parte de uma estratégia que tem sido tida com todas as forças de segurança, já foi no passado recente, há cerca de um ano, com a PSP, mais recentemente com a GNR e desta feita com a Capitania do Porto de Cascais, que tinha e tem uma necessidade de viaturas, de meios. A área de jurisdição do Porto de Cascais vai desde 77 km de costa, quase até Torres Vedras, e é absolutamente fundamental, são viaturas que atuam muito na prevenção, na segurança, na fiscalização e era uma dificuldade e aqui se a Câmara pode ajudar e deve ajudar, mesmo não sendo uma competência da Câmara, auxiliar desta feita a Autoridade Marítima e a Polícia Marítima de Cascais e a Capitania do Porto de Cascais. Os carros de todo o terreno irão ser utilizados em missões de patrulhamento, policiamento, fiscalização e apoio ao salvamento marítimo, permitindo acesso aos locais menos acessíveis. Nós, como perceberam, nós temos uma viatura caracterizada e uma viatura descaracterizada. A viatura caracterizada serve essencialmente para fazer um patrulhamento visível, de proximidade, que nós normalmente temos acometido na área do domínio público marítimo. Portanto, todas as situações que impliquem sinalização e caracterização da polícia visível é um reforço para a quantidade de viaturas que nós temos e que vamos continuar a usar no domínio público, essencialmente visível durante as épocas balneares, mas também a uso fora da época balnear. A segunda viatura é uma viatura descaracterizada, que visa acima de tudo dar a possibilidade de comando e controle ao comandante em função na Capitania do Porto de Cascais e comando local da polícia marítima. Serve também para reforço das missões em que a caracterização não é desejável e será, sem dúvida, uma grande mais-valia para a nossa missão aqui em Cascais e em toda a jurisdição na Capitania do Porto de Cascais. Obrigado. Obrigado.